Bênção do Beato Donizete, compadre Aguinaldo José Meu irmão, meu irmão, eu desejo muita alegria para o seu coração, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor, a misericórdia do Pai, a luz do Divino Espírito Santo. Eu estava lendo o livro do Êxodo, lá no Antigo Testamento, a história de Moisés. Como Moisés foi um homem de Deus, que se esforçava para obedecer a palavra de Deus, mesmo que todo mundo ao seu redor fizesse o contrário. É muito difícil isso, você manter a fé, a firmeza, a coragem, o amor a Deus, quando tudo perto de você joga ao contrário. Talvez você passe por isso, você participa da igreja, da missa, do grupo de oração, de uma pastoral, de um movimento, e ninguém mais na sua casa acompanha você, é só você. Seu marido não vai, ou sua mulher não vai, seus filhos muito menos. Quando todo mundo vai, um vai motivando o outro. Quando é só você, você sabe como é difícil. Tem que ser muito perseverante. Assim era Moisés. Moisés fazia a vontade de Deus diante de um povo de cabeça dura, de coração insensível, um povo obediente e impaciente. O texto que eu estava lendo no livro do Êxodo é aquela história do bezerro de ouro. Você talvez já conhece que enquanto Moisés estava lá no Monte Sinai, conversando com Deus, recebendo os dez mandamentos, o povo lá embaixo havia feito um bezerro de ouro e adorava aquele bezerro de ouro como Deus. Isso porque Moisés estava demorando naquele encontro. Ah, ele está demorando, a gente vai ter o nosso Deus. Moisés desce da montanha com os dez mandamentos e vê aquela cena. Todo mundo adorando um outro Deus. Não aquele Deus maravilhoso que tirou o povo do Egito da escravidão, mas um bezerro feito por mãos humanas. Moisés joga os dez mandamentos, as tábuas de pedra, elas se quebram. Ele fica furioso com aquele povo. Sobe no Monte Sinai novamente para falar com Deus. Triste, abatido, desanimado, decepcionado, frustrado com o comportamento daquelas pessoas. Deus então fala para Moisés. Olha Moisés, eu vou derramar a minha ira sobre esse povo. Eu vou destruir esse povo. E eu vou, Moisés, a partir de você criar um outro povo. Mas Moisés não era vingativo. Moisés não buscava o poder. Ele poderia ter aceito a proposta divina. Então tá bom, Senhor. Mande fogo do céu. Destrua esse povo. E vamos começar do zero. Apesar da sua decepção, da sua frustração, ele clama a misericórdia de Deus. Ele fala, não, Senhor, eu não aceito isso. O povo errou, o povo é de cabeça dura, de coração insensível. Mas tenha misericórdia, Senhor. O que o povo do Egito vai dizer, meu Deus? O Deus de Israel tirou o povo da escravidão para matá-lo no deserto. Não, Senhor, não faz isso. Tenha piedade, Senhor. Tenha misericórdia. Esse povo não sabe o que está fazendo. Perdoe, Senhor. E Deus, diz a palavra, desistiu de derramar a sua ira sobre o povo. Deu uma nova chance. Que atitude maravilhosa de Moisés. Sozinho nesse barco. Sozinho nessa caminhada. Todo mundo contra. Todo mundo abandonando a fé. Ele mantendo a firmeza. Não praticando a vingança, mas vivendo a paciência. Clamando a misericórdia. Você vive essa experiência na sua vida? No seu dia a dia? Você luta, se esforça, batalha. E você não vê as pessoas tendo uma mudança? Aí na sua casa você tenta fazer o máximo. Fala de Jesus e ninguém se mexe. Ninguém muda de vida. Ninguém caminha com Cristo. Não desanime. Lembre-se de Moisés. Nesse dia, peça perdão para Jesus. Clame a misericórdia de Jesus. Tudo tem o momento certo. Na hora oportuna, essa pessoa que você tanto ama e deseja que ela caminhe com Cristo, vai ter o seu encontro com Cristo. Entregue essas pessoas a Jesus. Ele vai cuidar delas com muito amor, porque você está pedindo. Como Moisés pediu e teve a sua oração atendida, você vai pedir hoje para Jesus. E ele vai ouvir a sua oração também. Vai ajudar aqueles por quem você está pedindo. Oremos. Bendito sois Senhor, Deus Todo-Poderoso, que vos dignastes abençoar-nos em Cristo, água viva de nossa salvação, e nos reformar interiormente. Concedem-nos, junto com a aspersão e o uso desta água, renovar a juventude de nossa alma e sempre poder caminhar na vida, pela graça do Espírito Santo. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Ó Deus, que ornastes a vida do Beato Donizete Tavares de Lima, com amor à igreja e a devoção à Nossa Senhora Aparecida, fazendo o instrumento da vossa bênção na vida do povo de Deus. Concedem-nos a graça de que tanto precisamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Bênção do Beato Donizete, com Padre Aguinaldo José. Amém.